e eu sou na massa não ó ó a barbaridade e se escapa faz assim não faz assim aí agora vai foi boa aí quase três quilão três quilômetros vocês não estão preparados para isso e aí a outra deu uns três e não cresceu louquinho já largou uma softezinha e ela vai ver ó aí era mesmo a boca também pressionou no dourado lá bateu lá de novo só que eu tô lembra de não pegou vou ter que largar algo menor ali para pegar e falar o bochecha engatou bonito ó calma a bochecha calma a bochecha e aí eu fui a escapou falou ainda calmo chefe claro tá forçando é mais o que era grande eu troquei a minha vaga achando que essa aqui era a gente liga a 12 e a vez que lá eu peguei a minha grande coisa era pegar vai pelo 20 cheguei lá na vai presinha 12 de brincar também e aí eu vou trocar aqui para garantir aquela ali já é a coisa que eu não vou ajeitar de novo no e aí o tarrazinho ali ou elas estão batendo e aí eu já tinha escapado e aí calma a bochecha e agora acabou a não consegue trazer a momosa vem para cá para o lado pois eu achei que era dele é bom e aí a roupa e olha o dublê bochechinha de boa aí e eu estou gravando tava gravando tá gravando e segura ela e bochecha que já vai outra aí e é boa também e vamos passar da corredeira aqui maninha e aí e quando lima tomando linha tomando linha tomando linha corredeira e sai d'água forte sai d'água forte fui e boa também e aí e aí mamosa que não cansou ainda e aí e aí e aí e aí e não pula e aí e aí e aí oh ah só saiu o mate e se for na cruzada só escapou e a ser foi o do black vou mostrar a bochecha lá que já estamos aqui ela é irmã do bochecha levanta aí, não parecia tão grande, mas de longe a chuta tamanho? ela é 76 não, não dá 76 é não, é pra 6 71 vai dar é isso, 71 levanta ela aí barbaridade é isso aí, 71, 72 74 74 ai, buchacha ai, buchacha ai, larga a momosa tirou a outra foto? a irmã dela se foi tirou a outra foto tirou a outra foto na perto da água, saiu o boga, fica bonito aí é eita porra tá enrolado numa torceira eita porra não, xixi, xixi, xixi olha lá a torceira que ela arrancou do fundo lá nariga é no mesmo lugar de novo é não, não, flocha muito que ela vai enrolar nesse espaço dá ali, nariga bora, Bill não deu pra ver ela ainda é boa olha aqui que era aaaaaaah, que tamanho disso aqui aaaaaaah 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 cadê o de xixi, hein o Flávio, eu te tirar uma foto e aí eu me lavo né ó tivesse meteu uma e aí o pai é boa hein e a paz aqui tá de 12 libras né eu vi a varinha se dobrar tinha consegui pegar um osso e não é fundo é só os troncos o time está pegando no remancinho aqui eu sem vergonha e outra traíra e o opa opa olha aqui tá tomando linha qualquer dia fechada a vou dar uma confirmadinha base é bom que está filmando e aí e aí tomar nós cabe a cima do cheiro daí solta o olho o olho pregui ali ó olha aqui ó ó ó ó não de novo ah segunda que eu perco assim outro Naco tô com a mão cagada hoje agora vem agora eu vou quebrar a cabeça dela vou trazer no modo Fabricinho já que estão me escapando vai ver se vai escapar vai ver se vai escapar então daí agora é pequeno e comum ainda comum, eu sabia que tinha uma comum me batendo ali tinha me atorado o rabinho no chat chaterzinha com o besti-chat HKD escapou os dois Naco para a louquinha opa eita, entrou naqueles matos dublêzinho, bochecha vou meter pressão nessa aqui opa voando você trancou nos pastos não chegou ali pra buscar ela achei que era a grande e é que ela tá enrolada ah, ela entrou lá naquela torceira lá vai, eu não vou chegar lá vai, mexeu, mexeu, mexeu saiu essa eu vou meter pressão pra lá sair pra fora não escapar bora do bled, bochecha vamos tirar uma foto eita essa aqui é meio parente do cortador de grama oi que é bichão? ah não, não, não de novo tá filmando acho vai, outro Naco que foto? ah, cheio não, tô com a mão cagada hoje eu vou perder terceiro Naco que se escapa ó, começou que foto, ó e aí matão aqueceu, narica tá com mel tua boca tem o mel tua boca tem o mel e melhor ó ó tá aqui, então você é o meu guri ah, ah, ah ah, ah, ah tá gravando? tava gravando tava gravando vem Kátia é mini chicken mas é minha mini chicken é comum ainda não pode é um sapo comum que tem que pegar que barbaridade tá lá lidando com uma e não é porque era hein eu vou chegar ali só recolher aqui eu ajudo ele ajuda a escapar daqui a pouco mel tua boca tem o mel toma a linha toma a linha não é porque ela, né não te nerva mantenha calma não vamos forçar ela se eu levar a mão na linha tá forte não, levantadinha é pouca ela tá agarrado nos pastos é boa, é grande é grande tenta tirá-la pro ladinho aqui tá bem agarrado agora até era louquinho agora pulou ai ai não faz assim não faz assim ai agora vai foi ah que nem o azar ah 3 quilos e pouco detona toma o teu bebê não, agarrar lá em cima tu vai abrir ali cara agora eu vou tirar a minha foto de verdade ah, tem triplê lá ó vamos lá ai o boxe né saiu triplê então tirando uma tirando o outro tem que encostar mais senão não vai aparecer na toda na foto é uma coisa baixar mais na zona d'água ô cabulão nós falamos que isso aí ia dar um boto agora é ó começou começou agora só o boto pega só vai dar um boto agora é um nove ou oito fio da não aí obrigado por me devolver me atrair calma calma eu tô bem eu tô bem sentado aqui senta aí comigo não precisa te nervar eu quero te ajudar o Dibis disse tu vai só pra ajudar o Laércio o Laércio não temo com pressão eu peguei ela sentado aqui não vou me levantar na real olha pra mim essa treira aí eu que tava pescando tu tava desse lado tu falou que ia embora eu tinha já que o Nariga não pegou aquelas ali eu vou ali pegar tá ali que não quer é, eu troço ao cantinho dela aqui ele não quer ela eu vou pegar essa linha é bem fininha 26 26 0,26 8 fios daí parece mais fininha não, tu não fez isso que eu penso tinha passado numa pedra desgraça eu tô sem parece até de plástico tinha que ir forte ó, é como um cara não, não é nada há uma hora elas iam acordar sentadinha aqui toma ah, tá calor né é, vamos embora que delícia o verão a gente anda tão bem e eu não vou nem me levantar não, percebi né peguei ela sentado nós vamos tirar ela sentada toma ela então é o rico no bichinho e forte né tá pegando mais que aquela ó, você maniol bem feito aí, vamos voltar ó, bom, rica do bichinho, Xé pó? ó, aí quase 3 quilão 3 quilão tá mijando, Xé nem mijou tudo olha aí olha aí olha o narco, gurizada ó 60 tinha alguma coisinha e olha lá 3 quilão é 3 quilômetros ah, pegou na baratona ah, cabulosa né chato e cabulosa não tem ó ah ai gurizada ó, mais uma mona eu não vou atirar ela daqui vou deixar ela soltar nós temos trabalhando sentado acordinho na mão pra não perder o alicate não vou largar ela daqui e vou pegar outra sem me levantar esse cara não tá com o alicate não ela te leva? que delícia o verão que delícia viu, falou que era só falar que vai embora vai lá batendo as outras último arremesso e pá esse é marchou cabulosa cabulosa e vou largar lá de novo sentado outro naco é é outra boa nem sei se tá filmando tá filmando peguei outra sentada vai pular vai pular deixa que pula vai pular vai pular vai pular vai pular ai refogou o pulo ainda mais uma fisgadinha sentado ó segui sentado nariga falou que ir embora é a receita de pegar peixe falou vamos embora lá pegar umas malabarcas tem que se entender que não tá batendo nada olha aqui rapaz ó a vara ó lá vem ele de volta é o Diego rapaz que é a feitiçaria diz que vai embora o peixe bate ó duas tornas sentado tu vai voltar mesmo voltou você não solteu talismã vai correr você tá fodido tinha que dar um meio pra cá ó dei um ali e dei outro por meio toma ó 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 tá aí comigo pena não ter uma gelada agora tia era tudo que faltava sentadinho aqui com a torna grande tá dando ali pau vai não escape ó vai pular aí deu ali um pulão lá dentro por isso que eu gritei que é grande pulou todo assim ficou só a pontinha do rabo de fora quando ela pula girando ai tá nas pedras vem cá loquinho tem uma pressãozinha ó ó vai pular de novo ó é boa é boa é boa é maior que a outra não tô com celular tirar uma fotinho daí tu me filma com ela e forte é brigador tá de novo de novo tá tá 30 graus ó tá 30 graus dá né vou ter que dar uma cerveja da minha na passada ali agora só por ser meu talismã da torna sentado aí ó deu boquinha aberta ai louca olha essa cabeçadinha meio genza aí tá foi aquela que não soltei cagaste amor vai tá cagado tá no ponto ai me filma aí Narika vocês não estão preparados para isso ai eita é um grandinho a outra deu uns 3kg é só um pouquinho ai gurizada mais um do tips charuto chater véi chater e a baratinha né que ele falou baratinha baratinha radioativa a cabulosa radioativa eita lá não não escapou não tá a galera a plateia torcendo assistindo os fãs do cabuloso o Buchecha foi um dos primeiros clientes online não sabia até hoje olha aí o Buchecha comprava pelo facebook mas tu vende para qualquer um então aí gurizada ô tonaco quanto tem isso 60 64 e aí tanto 60 aqui na tunis apagou aqui tá não só toca na tela ela volta duas vezes não é 60 daqui vamos lá 67, 68 tá volta pro teu habitat que nem dizia o louco pro cotoco volta pro teu habitat natural achou que o cotoco era tartaruga tirou o louquinho no mar ai gurizada valeu né bate aqui meu talismã eu vou pra lá agora agora tu vai não eu vou lá pescar malabarcos agora aí tu dá um arremesso aí vem aqui ó ah o que é o que é que é que é